O item 2, processo 4.2.500.3.4.6.2016-79. Prorrogação das tarifas de aplicação da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural Centro-Sul de Sergipe Limitada, constante da resolução homologatória de 1.883 de 2015. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. E, senhores diretores, estamos tratando da Cooperativa de Desenvolvimento Rural do Centro-Sul de Sergipe, a Cercos, que teve o contrato de permissão de distribuição número 9-2008, assinado 29 de abril. E, nisso, prevê que a sua revisão tarifária deva ocorrer dia 29 de abril. A resolução homologatória de 2015, que aprovou as tarifas, foi a 1.883. E nós temos a resolução 704, de março de 2016, que aprovou a nova metodologia de revisão tarifária. E, pela resolução, as permissionárias terão 120 dias para aceitar o novo termo aditivo. E, até o fim desse prazo, nos processos de revisão tarifária, serão aplicados, então, os procedimentos da resolução 471, que é prorrogar a tarifa. Então, por meio da nota técnica 106, de 20 de abril, a SGT propôs a prorrogação da tarifa da Cercos, constante na resolução de 2015, que é a 1.883, é o relatório, a procuradoria já se pronunciou. Então, aqui eu já passo direto à decisão, que é prorrogar a tarifa que foi aprovada em 2015. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-00-03-46-2016-1979, voto pela emissão de resolução morgatória, minuto anexa, a fim de prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6 e 7 da resolução morgatória 1883, até o processamento definitivo da revisão tarifária da permissionária, fixar os valores de serviços cobráveis com vigência de 29 de abril de 16 a 28 de abril de 17, fixar o valor das cotas de CDE de 71.189 reais e do Proinfa, de 67.016 reais, e homologar o valor mensal de recurso da CDE de 32.598 reais, a ser repassado pela Eletrobras da Cercos, de modo a custar o desconto retirado da suspura tarifária, é o voto. Em discussão. Procuradoria já se manifestou em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e declaro que a diretoria decidiu conforme relatado pelo diretor-relator.